Também existe o romantismo na reggae E é isso que eu vou mostrar aqui Você que eu vou mostrar aqui A minha vida entrou Sempre fiz licença Eu tô assim Eu te encontro Dos meus sonhos E dos versos Que compõem Você pra mim A beza da luz A saudade Bate forte nos dias que não te vejo Sinto logo a sua falta Dos seus abraços e dos seus beijos Com o céu de sol, com o dia do mar O dia do mar Tutu dia bebe tá Stew, firma Me cardao Me carda Me carda Me carda Mas vem cor Me cardo Me carda Me carda Me carda Estrela, vem brilhar no meu céu Eu te encontro nos meus sonhos E nos versos de humor Você pra mim, a deusa da luz A saudade bate forte Nos dias que não te vejo Sinto logo sua falta E seus atalhos Eu vou sempre que me for Um outro raio de sol O outro raio de luar O outro raio de arrebentária Minha estrela Minha estrela Minha estrela Vem brilhar no meu céu Minha estrela Minha estrela Minha estrela Vem brilhar no meu céu A saudade bate forte Nos dias que não te vejo Sinto logo a sua falta Dos seus abraços E dos seus beijos Eu te encontro nos meus sonhos E nos versos que eu componho Você pra mim é a deusa da luz O outro raio de sol O outro raio de sol E o outro raio de luar A noite ou o dia Vem brilhar no meu céu Minha estrela Minha estrela Minha estrela Vem brilhar no meu céu Minha estrela Minha estrela Minha estrela Vem brilhar no meu céu Minha estrela Minha estrela Minha estrela Minha estrela Vem brilhar no meu céu Minha estrela Minha estrela Minha estrela Minha Estrela Ele está vindo Galera, nós vamos fazer aqui Um ritmo chamado